Que o Cubo mata a Dona Granny Então vamos ver aqui, ó Eu não sei se ela mata a Angeline, tá? Oh, 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 oh Oh, 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 oh Morreu de Cubo na cabeça, meu povo Olá, galera Aqui, eu vim fazer mais um game Assustador pra vocês, gente Com o novo modpack do Leozinho, gente O canal do Leozinho vai tá aí na descrição do game E também vai tá na descrição do game O link do meu novo canal Mundo da Re Games A gente vai ficar com dois canais Esse aqui e o Mundo da Re Games Sendo postado vários vídeos por dia Tanto aqui como lá Então corre lá e se inscreve Se você não se inscreveu aqui Se inscreve aqui também Pra você poder receber todos esses vídeos topzera, beleza? E aproveita e se inscreve no do Leo também Galera, esse modpack novo é incrível Aliás, eu já vou deixando de palavra secreta Incrível, belezinha? E as primeiras pessoas a comentarem Incrível, eu vou ganhar um belo coração Mas tem que deixar também o quê? O quê? O likezão, meu povão Deixou aí o likezão? Comentou incrível? Bora para o game Gente, a gente já trouxe aqui Mas tinha muita coisa que eu não sabia Que tô sabendo agora Que demorei pra saber Mas o importante é que soube, né? O que que eu sei? Então, que eu vim compartilhar com vocês O cubo Que a gente ficou muito na dúvida Do que que o cubo fazia Se a gente podia tacar o cubo na Angeline Enfim, a gente ficou muita Muita dúvida do cubo, né? E eu já descobri Que o cubo Mata a Dona Granny Então, vamos ver aqui, ó Eu não sei se ela mata a Angeline, tá? Ó, 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 ó Hi, hi, hi Ô, ô, ô Ô, ô Morreu de cubo na cabeça, meu povo Ela morreu Eu, eu Antes ela do que eu De cubo na cabeça Gente, quem diria que Minecraft, né? Porque parece aqueles cubos do Minecraft Acabaria com Dona Granny E tem muito mais novidade Porque tem novas armas A Angeline tá diferente Então, a gente tá aqui, ó Como vocês podem ver É um mod do 1 ponto alguma coisa Acho que é 1 ponto 3 Só que, galera Tem Angeline É muito louco O esgoto tá pegando fogo É muita doideira Que tem nesse modpack novo aqui do Léo O Léo tá arrasando, né? Começou há pouco tempo a fazer mod E já tá arrasando demais Então, parabéns aí pra ele Vamos lá, galera Vamos ver o que mais Que a gente descobre aqui Além de saber Que o cubo Ó, a gente anda rápido Mesmo sendo a versão 1.3 Eu acho, né? Aqui não tem nada Vocês vão ver que não tem a garagem, ó Aqui, galera Tá vendo? Ai, tem passagens secretas Sim, meu povo Tem umas passagens secretas Muito loucas Que a gente consegue acessar Tando no esgoto Ok? Então, vamos devagar e sempre Vamos ver o que a gente vai achar Porque, pelo que eu sei Também tem arma Nova A gente tem que achar Onde é essa arma Onde vai essa bateria Tem muita coisa Que a gente ainda não sabe Onde vai, hein, galera Que a gente precisa descobrir O que... Ouuuh Isso é o... Ouuuh Temos a arma de choque Vamos lá, vamos lá Arma de choque Eita, lasqueira Sai atualização Esse telefone toda hora Ele pede pra atualizar Arma de choque aqui, galera Ah! Eita, Lele do céu Olha só Quantas armas novas Nós temos aí Pra Granny, né? Nesse novo modpack do Leozinho A gente tem... Gente, ainda tô gripada Vocês devem estar notando aí Minha voz, né? Minha Nossa Senhora Parece que eu só pioro Meu pai do céu Desejem melhores aí, por favor Porque... Minha Nossa Senhora Ah, galera Olha só O novo canal Ele já tá funcionando Já tá com vídeo, tá? Então... Corre lá Vai ter todo tipo de vídeo Sakura Granny Quem tava com saudade De Barbie e Renatinha Barbie e Renatinha Roblox Vídeos de terror Tudo que vocês quiserem assistir Vai ter lá É só vocês irem falando Gente, o que que é isso? Socorro, cadê? Tô! Eu tô meio desnorteada Sabe, gente? Porque eu tô jogando aqui Porque eu gosto muito de jogar E gosto muito de trazer games novos pra vocês Mas eu tô com uma dor de cabeça Eu tô com a garganta ardendo Calma que não é Covid, gente Fiquem tranquila Ih, agora que eu lembrei Que tem que jogar com internet Pra não dar esse ruim Vamos de novo, então Vamos de novo Galera, eu tinha esquecido Que tá com esse pequeno bug Aqui no mod do Léo E se a gente jogar Desculpa, gente Se a gente jogar sem internet Ele para no segundo dia Mas aí o que que eu fiz? Tô jogando sem internet Tá? E a gente vai jogar mais duas vidas Combinado? Bora lá Bora, bora Que se tá na hora Renatinha Games Não demora Vamos pegar esse cubo Vamos matar a Granny E vamos tentar descobrir Aonde tem mais armas Porque eu sei que tem mais armas Se tem alguma forma De tacar o cubo na Angeline, gente Isso deve ser muito doido, né? Deve ter Porque se a gente consegue matar Será que é uma nova forma De matar a Angeline? Meu pai do céu Seria muito top Ó, peguei aqui Como ela spawna lá embaixo A gente já fica aqui esperando Ela vai vir A gente já vai jogando Eita! Gente, eu acho que eu errei Ih, lasqueira Eu acho que eu Que eu mirei nela E de repente não foi, gente Minha nossa senhora Vamos tentar Então de novo Eu não entendi Por que que não foi Tanto que, gente Eu acho que tem que mirar Muito bem miradinho Porque da primeira vez Que a gente foi tentar A gente não conseguiu matar ela Eu nem sabia Pra que que servia o cubo, né? Mas a gente vai conseguir Vamos lá Vamos lá Devagar e sempre Pra quem não viu o esgoto, galera Eu vou mostrar o esgoto Pra vocês O esgoto tá com lava Meu Deus Minha voz tá horrível, cara Desculpa, gente A gripe tá brabona Porque eu quero muito Gravar pra vocês mesmo Porque essa gripe Minha nossa senhora Vamos ver o esgoto Eita Que cai feito jaca Oh, meu paizinho do céu Parece uma jaca Olha isso, gente Olha isso O esgoto virou lava Lava, tá vendo? E quem disse que tem esgoto No 1.3? Só o Leozinho Pra fazer isso aqui E aí a lava foi embora A lava voltou E olha a Angeline Cadê? Ah! Parece um fantasma, galera Meu pai do céu E aí, ó, gente Aqui A gente sai na garagem Olha que doido O ruim Eu não sei se isso é um bug Não sei o que que é Que a gente só anda agachado Tá vendo? Depois que sai de lá do esgoto Não dá pra andar em pé Mas tudo bem Vamos ver o que que a gente vai conseguir aqui Porque E se a gente precisar pegar alguma coisa no alto? Aí lascou, né? Será que se eu cair de algum lugar? Vamos tentar cair Pra ver se a gente consegue Eita Que não tô conseguindo subir Se eu cair daqui, ó Será que? Não Achei que talvez eu pudesse levantar, né? Eu acho que a gente vai ter que ir no esgoto de novo Pra gente poder levantar Vamos tentar Eu vou tentar Eita Que tá ali, ó A véia Olha como ela tá diferenciada Parece até um novo game, né, galera? Parece até um novo game Eu vou subir correndo Correndo agachada ainda, né? Meu pai do céu Minha nossa senhora Eu não sei se a gente vai conseguir, não Gripada Lascada Meu pai do céu Vai, 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 vai Beleza Será que eu consigo ficar em pé de novo? Parece que sim Ih, que bug Onde eu tô? Tô perdida Tô perdida Foi, foi E agora? Beleza Eu vou ver se eu consigo sair por outro caminho Pra gente poder Aqui tem outro caminho Tô perdida Eu vou tentar ir por aqui, ó Gente, é muito escuro Ah não Aqui é onde põe a rodinha Aqui é onde põe a rodinha Meu pai do céu Tá tudo tão diferente Gente Que eu tô perdida Nesse esgoto Acho que é aqui Eita, não Eu vou ter que sair por caminho Que eu entrei, gente Porque Eu não lembro Qual é o caminho Que a gente sai Em outro caminho Entendeu? Então eu vou ter que sair por aqui Eu espero levantar Gente, não Me levantando Minha nossa senhora Do céu Não só não levantamos Como agora vai dar o bug E vai travar aqui Então eu vou fazer o seguinte, gente Vou tentar uma próxima vez Dessa vez já descobrimos o cubo Não tá Gente, eu tô falando, beleza? Não sai do game E na próxima vez De repente a gente consegue Né? Descobrir mais armas Galera, deixa aí muito like Se inscreve no canal Ativa o sininho E nos vemos no próximo game Tchau 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 Tchau